Oi gente, tudo bem? Bom, eu sou a Nice, talvez você saiba, talvez não, mas eu retomei ao mercado de trabalho como gerente de operações, função que eu já tinha há aproximadamente 8 anos, dentro do call center, e aí por conta da pandemia eu fiz questão de voltar ao mercado de trabalho, porque eu quis de fato entender como estava o cenário do call center na prática, nesse novo momento. Eu tenho um propósito de transformar a imagem do setor de atendimento ao cliente, desses clientes que são atendidos por telefone, e esse meu propósito de transformar a imagem que esse cliente tem, que não é positiva, né, quando se ouve falar de uma ligação de telemarketing de call center, as pessoas normalmente se arrepiam porque já pensam naquele cara chato que fica tentando empurrar um produto, ou que vai ficar, se for esse cliente, ligando horas a fio esperando para ser atendido, e muitas vezes até desliga essa ligação frustrado, porque não consegue ter a sua solicitação atendida, né? Qual é o meu objetivo com esse propósito de vida? Eu quero, de fato, ajudar a liderança de equipe que fica lá na linha de frente, que desenvolve, ou pelo menos deveria desenvolver, esses representantes que atendem esse consumidor diretamente, a prestar um atendimento excelente. Só que isso só vai ser possível se essa liderança estiver capacitada, desenvolvida, e muitas vezes o gerente que está lá dentro do call center, que tem N tarefas, né, que ele é demandado pelo cliente, contratante, ele é demandado pela empresa, ele participa de algumas reuniões durante o dia, e ele até quer, mas ele não consegue fazer um trabalho de desenvolvimento com esse líder que está lá na linha de frente, precisando tanto da ajuda dele. Então, eu junto com a Kitty, que é a minha irmã, nós temos um projeto em paralelo a essa minha atividade, CLT, dentro de uma empresa privada, e nós temos todo um trabalho sendo desenvolvido de maneira totalmente online para apoiar essa liderança de equipe, que durante o seu horário de expediente não consegue ter as suas dúvidas, a ajuda necessária, que o gerente de operações dificilmente consegue dentro do seu horário também de expediente. Então, esse projeto, ele nasceu com o objetivo realmente de dar a você, que é supervisor, que é coordenador, um direcionamento contribuindo para que você saia da frustração a alta performance em apenas sete passos. É uma metodologia que eu utilizo, que tem como base o PDCA, então eu vou te ajudar a rodar o PDCA no seu dia a dia de uma maneira muito simples, muito descomplicada, e o melhor, no seu campo de batalha, dentro da sua realidade. Além dos líderes que já atuam dentro do call center como líder de equipe, eu também quero ajudar aqueles que são aspirantes à liderança de equipe desse setor, que eu tanto amo. Então, você que aspira a uma liderança de equipe, mas ainda não é um líder, ou você que já atua como líder de equipe dentro do call center, procura realmente me seguir, né? Porque eu vou começar a postar conteúdos, te dando a direção, quais são os passos que você pode seguir para você, de repente, chegar onde eu cheguei, saindo de representante, de atendente mesmo, a gerente de operações, trilhando realmente uma jornada, uma carreira dentro desse setor, que dá sim muitas oportunidades, mas para quem faz acontecer. E o mais importante, né? Para você conseguir trilhar uma carreira de muito sucesso dentro do call center, e eu acho até que em qualquer lugar, você precisa ser reconhecido como líder de alta performance. Então, como alcançar alta performance saindo da frustração, né? Que muitas vezes o líder de equipe passa dentro do call center, porque os resultados oscilam, porque não sabe explicar essas oscilações. O que fazer, né? Diante de um cenário como esse, onde você tem uma equipe para você fazer gestão, e muitas vezes você não sabe nem por onde começar, diante de tantos pratinhos que você tem para equilibrar no seu dia a dia. Então, é esse caminho, é esse passo a passo que eu quero te ajudar. Eu tenho consciência de que esse é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, e que esse meu projeto de vida, né? Que eu decidi realmente seguir, ele é um projeto para gerações. Então, isso significa que a minha atuação com os líderes de hoje, não tem o objetivo de reverter esse cenário de imagem que o consumidor tem para já. É um projeto de gerações, né? Você querer uma projeção de carreira, qualquer um quer. Agora, passar por todo o processo, que eu sei qual é, e posso te ajudar, não é para qualquer um. Então, se você tem esse interesse, se você quer se autodesenvolver, porque é isso que as empresas esperam, não é mais aquele profissional que fica dependente de treinamentos que a empresa vai dar. Você precisa buscar o seu autodesenvolvimento. Eu, Naice, vou gerar para você conteúdos que tem tudo a ver com a sua rotina no dia a dia, e que eu tenho certeza que vai te ajudar, assim como ajudou centenas de outros profissionais que eu já fiz mentoria, e que eu pude ter o prazer de ajudar e direcionar nessa rota, né? Eu trabalho no setor de Calc Center há 20 anos, Então, eu conheço um pouquinho, ou pelo menos o suficiente, para te ajudar. Talvez o pouco que eu imagino seja o muito para vários líderes que não sabem, de fato, por onde começar. Eu vou retomar com tudo aqui na rede, trazendo para você temas relacionados ao Calc Center e do dia a dia, mais especificamente, do líder de equipe. Porque, através de uma liderança capacitada, desenvolvida, eu tenho certeza que esses líderes que lideram esses representantes estarão muito mais preparados para direcionar, para desenvolver e para dar realmente todo o suporte que esse atendente precisa ter para atender esse consumidor. Nós somos um serviço essencial, então, esse consumidor precisa ter as suas necessidades atendidas. E, muitas vezes, o processo não está na sua mão diretamente resolver. Mas isso não significa que você não possa prestar um atendimento excelente, independentemente do processo, você fazer a sua parte como um profissional do atendimento que realmente prioriza e se coloca verdadeiramente no lugar desse consumidor. Porque, afinal, além de profissionais, nós somos consumidores. Então, a gente sabe bem como é ser bem atendido, né? Essa experiência que a gente pode e deve gerar para esse consumidor. É para este profissional que eu quero realmente direcionar todo o meu foco. Tenha certeza que eu vou doar 100% aqui. Mas eu quero você também comprometido com o seu 100%, dando sugestões, comentando que tipo de conteúdo você gostaria que eu postasse aqui que tenha relação direta com o Call Center, tá bom? Então, vamos juntos transformar a imagem desse setor e realmente formar uma liderança muito forte, comprometida, inspiradora para as próximas gerações e a gente ter realmente feedbacks muito positivos desses consumidores, inclusive nossos, né? Então, me segue. Viram conteúdos bem interessantes por aí e eu tenho certeza que vai te ajudar, assim como me ajudou e ajudou dezenas de outros líderes que também seguiram essa metodologia, tá bom? Um grande abraço e, ó, eu vejo você porque já estive no seu lugar. Tchau, tchau!